Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus e Cristo. Pois é, estamos em busca do Espírito Santo, estamos necessitados do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos vencer a batalha contra o inimigo. O Espírito Santo nos ajuda na obediência, você sabe disso. E Ele é um dom para as pessoas dispostas a obedecer. Lá no livro de Atos, no capítulo 5, no verso 30 e 32, está escrito assim, O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós temos a palavra do Deus vivo e em oração nós podemos receber o dom do Espírito Santo. E esse dom nos dá poder para crer e obedecer a Deus. Algumas pessoas que são acomodadas, elas acham as verdades que falam sobre Jesus Cristo muito terríveis. A vida de Jesus contada para nós, ela traz alegria, porque somos obedientes à sua palavra. Mas para os que não são obedientes à palavra de Deus, que não busquem, não têm o poder do Espírito Santo de Deus, elas são palavras, a vida de Jesus é uma testezas. É a alegria do Espírito Santo que nos dá a alegria do conhecimento da vida de Jesus e nos dá a obediência a todo o testemunho que Ele deu. Toda aquela pessoa que recebe a Cristo pela fé viva e são batizados, recebem o Espírito Santo, se tornam cooperadores, se tornam súditos, obedientes aos céus e recebem poder para viver uma novidade de vida. Existe um grupo de pessoas que não estão seguindo o exemplo da vida de Cristo e não estão mantendo a lei de Deus no coração e no exemplo. E infelizmente, mesmo assim, se acham santas e estão prontas a se apropriarem da promessa de Deus, mas não querem cumprir as condições para receber essa promessa. A fé dessas pessoas não tem um fundamento enraizada na rocha. O fundamento é na areia movediça. Mas tem uma classe que está firmada na rocha que é Cristo e buscam o Espírito Santo para poderem ter força para abandonarem o mundo e se separarem dele. Que não vivem segundo suas conveniências. Que não evitam aceitar a verdade bíblica. Que aceitam a reprovação nela contida. Que abandonam o caminho largo e trilham o caminho estreito na guarda dos mandamentos do Senhor. As promessas do Senhor que são dadas sob condições de obediência são feitas para aqueles que andam na luz da Santa Palavra. Os que cumprem a vontade de Deus podem reivindicar todos os benefícios que o Senhor prometeu. Nós, na verdade, só receberemos o Espírito Santo de Deus à luz do céu quando estivermos dispostos a nos esvaziar do eu. Não podemos discernir o caráter de Deus nem aceitar Jesus Cristo pela fé a menos que consintamos em levar cativos todo o pensamento a obediência de Cristo. Para todos os que fazem isso, o Espírito Santo é dado sem medida. Nessa busca pelo Espírito Santo, nós temos muitas renúncias a fazer e precisamos fazê-las imediatamente. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Oremos. Santo e glorioso Deus, nesse momento aqui estamos, Senhor, pedindo primeiramente que venha perdoar as nossas falhas, as nossas negligências e que nós possamos, pela tua infinita misericórdia, sermos abençoados com o teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa nos levar à obediência completa, à fé verdadeira, à renúncia do nosso eu, para que nós possamos, Senhor, assim, poder pregar a tua palavra com poder, com grande glória e viver uma vida de santidade, subindo a escada da salvação a cada dia, a escada da santificação, aonde, Senhor, nós possamos viver um amor completo a ti e ao semelhante nosso. Deus, Pai amado e querido, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos vivifica, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos essa bênção e já lhe agradecemos, desde já. Amém.